Mas eu vou louvar ao nome do Senhor Eu também vou louvar ao nome do Senhor, amém? Estou muito feliz em estar aqui nesta noite, me agradecendo irmãos e amigos Estou muito feliz também porque hoje estamos aqui para nos congratularmos com a nossa família Por mais uma vitória que o Senhor tem nos dado, amém irmãos? E estamos ainda mais felizes porque estamos caminhando para rumo à mansão celestial E o nosso maior desejo é chegar lá, amém? Então louvar ao Senhor justamente conosco, quem souber pode nos ajudar Eu não sei se vai sair muito bom porque eu não sou um cantor Mas eu louvo, gosto de louvar ao Senhor E ensaiamos agora a tarde e vamos louvar Medite na letra do nome, em nome de Jesus Vem cá, Aline Filma aqui, filma, filma Filma, pega Filma, ele é o que você tem João viu o trono no lugar dela de Deus Santa cidade Jerusalém Sua luz brilhava como cristal Tanta beleza Tanta beleza É sem igual Ao redor do trono Existe um livro A árvore da vida Sim, ele viu Eu quero ir Para este lugar Jerusalém E o braço E o braço Jerusalém Vou caminhar Nas suas vidas A cidade E o braço Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Vão descansar as vagens do rio Na cidade, cidade de Deus Aleluia! João viu os santos louvando ao Senhor Tindo meu poder e o de honra e louvor Não viu mais noite nem escuridão Pois o próprio Mestre ilumina a filhão Perto está o dia em que subirei E no lar de paz eu morarei Eu quero ir pra esse lugar Jerusalém Jerusalém Vou cantar nas ruas de ouro Irei abraçar o meu Mestre Jesus Jerusalém Vão descansar as vagens do rio Na cidade, cidade de Deus Jerusalém Jerusalém Canta Vão descansar as vagens do rio Onde eu vai nascer em mim Na cidade, cidade de Deus Jerusalém Vou caminhar nas ruas de ouro E venha abraçar o meu Mestre Jesus E venha abraçar o meu Mestre Jesus E venha abraçar o meu Mestre Jesus Jerusalém Jerusalém Vou descansar as vagens do rio A cidade, cidade de Deus A cidade, cidade de Deus Morada de Deus Jerusalém Cidade de Deus Jerusalém Jerusalém Eu vou descansar as vagens do rio Eu vou descansar as vagens do rio